Pessoal, David Taveira, equipe Franchop Mix, esse é um vídeo do modelo da marca Vizu, é o XS809S é um modelo incrível, possuindo vários recursos aí e o que mais me chamou a atenção é do voo de 20 minutos hoje os modelos dessa categoria, a gente tem visto que dura em torno de 7 a 9 minutos, alguns 10 minutos e esse possui um voo um pouco maior porque ele tem uma bateria de 1800 mAh, que permite ele voar esse tempo o drone além de possuir sistema FPV, ele possui uma pequena regulagem de câmera, é isso aí eu vou mostrar agora para vocês, fiquem comigo Pessoal, o drone está desmontado aqui na mesa, então tem tudo que vem aqui que acompanha o drone eu vou começar mostrando rapidamente aqui, falando sobre o drone ele acompanha um material que é bem flexível, isso se torna bem interessante para a questão de impactos ele vai absorver melhor os impactos, isso é uma coisa que eu achei bem interessante para falar ele possui o sistema de escamoteamento dos braços, isso aqui é outra coisa bem interessante porque você voa assim e para guardar você reduz o tamanho dele, então fica mais fácil de transportá-lo conhecido como fordable, né? Socket então várias informações aqui sobre o drone o que que acontece? o drone ele acompanha 4 hélices extras se acontecer de quebrar alguma hélice você tem essa para trocar e deixa uma observação muito importante pelo seguinte o drone existe 4 tipos de hélices, ou melhor, 2 tipos de hélices 2 As e 2 Bs, o que que acontece? aqui ó, se você olhar no corpo do drone ele informa A A, ele sempre vai trabalhar em X e B B, então o que que vai acontecer? embaixo das hélices ele informa aqui ó, aqui não sei se vocês vão ver tem a hélice B e aqui embaixo, deixa eu pegar uma hélice A para a gente ver ele vai informar aqui a hélice A então sempre que trocar, trocar pela correspondente, se eu inverter, colocar uma B no lugar de uma A o drone não vai sair do chão, se uma ou mais hélices tiver fora o drone não vai sair do chão o que que o drone acompanha aqui? ele acompanha 4 protetores de hélices, isso é muito importante principalmente para quem é iniciante para evitar quedas, evitar colisão, esse protetor vai proteger bastante ele tem um sistema de fácil encaixe desses protetores eu já deixei um montado aqui para a gente ver é bem fácil, é só você fixar esse protetor aqui ó antigamente os drones vinham todos para parafusados, eles eram 3 parafusos e querendo ou não isso a gente perde muito tempo esse sistema ele é de rápido encaixe, então facilita bastante, agiliza no processo do início do voo né ele acompanha o carregador de baterias, esse carregador de baterias ele possui entrada USB então é sempre importante a gente usar em carregadores, em entradas USB de TV, notebook, computador né e etc nunca usar com aquelas fontes de tomada se for usar com a mesma especificação do fabricante depois eu vou ver se eu consigo essa informação para deixar para vocês aqui na bateria vocês vão ligar nessa parte lateral aqui e vai carregar, depois eu vou mostrar na tomada isso para a gente ver o drone acompanha essa bateria também, essa bateria é uma bateria de 1800 mAh segundo o fabricante o drone dura em cerca de 20 minutos de voo é muita coisa para a gente analisar um drone nessa categoria geralmente os drones duram, os voos aí em torno de 7 a 9 minutos, às vezes 10 minutos e esse segundo fabricante dura perto de 20 minutos que é muita coisa como eu havia dito esse é o controle remoto do modelo eu vou mostrar as informações do controle remoto agora para vocês como que a gente faz e vou mostrar também o sistema FPV pessoal, eu vou mostrar aqui informações sobre o controle remoto do modelo primeiramente, vou mostrar aqui o seguinte o modelo é movido a 3 pilhas AA essas pilhas não são inclusas no produto a gente sempre aconselha adquirir pilhas alcalinas de boa procedência aqui basicamente é o seguinte, o controle remoto possui esse suporte que você vai fixar seu smartphone aqui, ele tem regulagem eu gostei, particularmente gostei bastante porque ele é bem fácil aqui é um design interessante e ele dá uma excelente visualização aqui quando você está usando quando você está voando o drone aqui é o seguinte, eu vou mostrar informações sobre o funcionamento mancha esquerda é tradicional esse mancha esquerda ele possui uma mola então ele possui um sistema altitude holder, ele estabiliza a altitude do drone não ficando totalmente estável, porém fica bem estável no ar esse mancha é responsável por subir o drone, descer ou girar eixos na esquerda e na direita esse mancha direita é responsável por ir para frente, para trás, esquerda e direita quando você está olhando na parte traseira do drone lembrando que esse drone tem um sistema Headless que seria nesse botão, o Headless você não precisa olhar na parte traseira do drone para que seja os comandos esquerda e direita para trás e para frente, por exemplo você pode, por exemplo, também girar aqui o drone o drone vai ficar girando em 360 graus e você permanecer sendo esquerda e direita para trás e para frente quando você estiver com esse sistema ligado aqui ele possui esse outro sistema aqui que é o sistema de retorno automático como ele não possui sistema GPS, ele não tem uma qualidade perfeita a não ser que você voe e acione ele ele vai voar para trás, teoricamente, em rumo do controle remoto então, teoricamente, esse botão, como ele não possui sistema GPS eu particularmente não acho muito interessante aqui são os streamers então, por exemplo, se o drone estiver puxando para o lado esquerdo e você quer corrigir esse movimento você vai acionar aqui para a direita ou se ele estiver puxando muito para a direita você vai apertar aqui para corrigir ele e ele ficar na esquerda a mesma coisa acontece para frente e para trás se estiver puxando para frente, vai acionar aqui para trás cada toque é como se corrigisse ele se estiver puxando para trás, você vai acionando aqui para frente e ele vai corrigir esse movimento esse modo take off, quando você liga o drone para ligar o drone primeiramente você deve ligar o drone aqui na parte inferior a bateria já está plugada no drone então, você vai ligar o botão power aqui acionar esse manche para cima e para baixo fez isso, o controle blindou com o drone se eu apertar esse take off o drone já vai subir automaticamente e se eu quiser que ele desça eu vou apertar aqui ele vai descer sozinho também ele possui esse sistema stop esse stop aqui, por exemplo se você estiver voando e ele estiver colidindo com alguma coisa você aperta e segura ele vai desligar o funcionamento do drone eu vou dar um exemplo aqui se eu acionar esses dois manches para o centro as hélices já vão girar aí se eu apertar e segurar o stop você pode ver que ele corta o funcionamento das hélices é importante, interessante falar também antes de fazer o voo antes de vocês voarem você deixa ele sempre numa superfície plana e aciona os dois manches abertos quando você faz isso, você calibra o giroscópio dele então ele entende que aqui é uma base plana e que ele tem que seguir esses comandos essa posição então ele vai ficar mais estável no ar e você não vai ter nenhum problema com o voo ele puxar para alguns lados, por exemplo esse botão speed é a velocidade dele quando você aciona aqui os comandos do drone fica mais agressivos seria para um modo hard, vamos dizer assim para quem é um pouco mais, já tem mais intimidade com o aparelho esse botão de flip, se você acionar ele e acionar o manche para cima, por exemplo o drone vai virar uma piruleta para frente acionou aqui para baixo, flip para trás acionou aqui para a esquerda, flip para o lado esquerdo e sucessivamente para o lado direito basicamente é isso aqui eu vou mostrar agora como que funciona o sistema FPV para visualizar as imagens em tempo real eu estou com o smartphone aqui eu já entrei, o drone está ligado a partir do momento que o drone está ligado ele emite um sinal FPV aqui nesse aparelho que eu estou usando ele está dando Wi-Fi ele dá um código aqui então eu entro nesse Wi-Fi Connect que tem uma rede liberada a partir do momento que ele conectar eu vou no aplicativo esse aplicativo ele chama XSW UFO você consegue baixar aqui na caixa ele tem um código QR e você consegue pegar esse aplicativo aqui no manual aqui também tem essa informação então quando você ligou o drone conectou em seu smartphone e entrou no aplicativo você já vai começar a visualizar as imagens em tempo real aqui eu já estou conseguindo visualizar eu aqui essa qualidade é 720p no caso e o que acontece? o drone possui uma pequena regulagem da câmera isso é muito legal porque às vezes você quer enquadrar uma coisa que esteja um pouco mais baixa você consegue abaixar aqui e aí enquadrar ângulos diferentes então basicamente é isso ele possui essa regulagem que vai facilitar bastante aqui no aplicativo a gente possui algumas opções como tirar foto fazer o vídeo quando você faz o vídeo ele mostra o tempo que a gente vai que está sendo registrado se eu acionar de novo eu vou parar esse botão aqui eu entro nas fotos nos vídeos que eu fiz se tiver um cartão ele vai salvar direto no cartão mostrou a foto que eu fiz aqui agora aí entre outras opções como 30, 60, 100% seria a velocidade do drone aqui no aplicativo isso não funciona muito bem então basicamente ele possui vários recursos aqui e basicamente é isso o sistema FPV funcionando perfeitamente a resolução da câmera tem uma resolução boa 720p não é Full HD porém você já consegue registrar os movimentos perfeitamente aqui bom pessoal sem mais eu vou mostrar rapidamente na verdade aqui o manual que faltou algumas informações o manual dele ele tem bastante ele abre aqui então a gente consegue ver bastante coisas ele mostra as funções do controle isso que eu já expliquei agora ele fala sobre as pilhas AA que elas não são inclusas informa a questão de escamoteamento dos braços como você coloca protetores de hérdios ele informa a forma do carregamento da bateria ele mostra bastante informações que são pertinentes ao uso do modelo então basicamente é isso aqui estão os códigos que eu havia dito então os códigos são para Android e OS que informa Google Play também então smartphones compatíveis para qualquer tipo de smartphone você vai conseguir baixar o aplicativo direto aqui que é o XSW UFO pessoal vamos agora fazer um vídeo na parte externa voando o drone para a gente ver a qualidade das imagens do drone como eu havia dito pelo que a gente viu aqui o drone é excelente possui muitos recursos e vale ressaltar a questão do voo de 20 minutos que é um diferencial nessa linha pessoal vou fazer um voo na parte externa aqui para a gente ver a qualidade do drone o que acontece eu já estou com o FPV ligado então estou visualizando as imagens em tempo real aqui no controle remoto e vamos lá vou apertar o botão check off o drone já vai voar sozinho mas na verdade primeiro eu preciso ligar o controle liguei o controle acionei para cima e para baixo check off vamos lá o drone vou só trimar um pouquinho aqui na verdade deixa eu descer ele aqui eu vou calibrar ele aqui acionando os dois manches abertos para ele entender que ele está nessa base nessa superfície correta então ele vai ficar mais estabilizado voei novamente eu estou no lugar externo e aqui está ventando bastante então eu tenho que controlar ele aqui um pouco mas mesmo assim o drone ainda está muito muito estável vou trimar ele um pouquinho para trás para ele corrigir e segurar um pouquinho porque o vento está bastante forte legal só para vocês entenderem drone muito estável os motores mantém ele bem estabilizado eu vou voar ele um pouco mais longe para a gente ver as imagens vou começar a salvar aqui agora eu comecei a gravar e nós vamos ver a qualidade das imagens a qualidade do voo dele vamos lá pessoal eu desci ele aqui e o pouso dele foi muito estável não sei se vocês conseguiram ver nas imagens então assim um resumo geral o drone é excelente possui estabilidade um controle incrível além do sistema FPV uma pequena regulagem de câmera como eu havia mostrado esse modelo a gente tem disponível na franshopmix.com.br a gente vende drone vende baterias extras caso vocês queiram adquirir é isso aí eu vou agradecer a todos por ter nos assistido vou pedir para se inscrever no canal dá um like no vídeo clica no sininho para vocês verem todas as novidades agora todas as semanas nós estamos com o vídeo nós estamos com o blog também o link vai ficar na descrição vocês entram lá tem várias informações sobre como dicas como voar um drone aí você baixa o manual traduzido entre outras informações eu vou agradecer a todos fiquem com Deus e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti